E para mim, eu não sabia, tinha 15 anos, eu não sabia o que é que era um funeral. Para mim era uma reunião de família, como outra qualquer. A minha tia aos berros, um ambiente de merda. Exatamente igual. E eu fui ao funeral, não sabia para o que é que... Os meus pais também não perderam muito tempo a explicar-me, era muito complicado. Então eu fui, cheguei lá, vi a minha tia aos berros, a chorar, e aquilo enervou-me e disse, ó tia, berro baixo que não vai acordar o homem. Ela não gostou, não achou piada e disse, que falta de respeito, que falta de educação. E eu disse, não, falta de educação, não. Falta de educação foi do tio, que eu ainda ao bocado o cumprimentei e ele nem bom dia nem boa tarde.